Olha só, família, prévia de música nova pra vocês aí, Lembranças, uma música muito forte, que relato o que acontece nas nossas vidas aí, as lembranças às vezes é forte, seja ela qual for. J. Pedro que produziu essa daí, Maestro. E a lembrança bate em forte, eu não consigo parar de pensar, naquela que sempre, meu amor, me deu valor, veio a me criar. Mulher guerreira, pra ela não tinha barreira, saí às quatro da manhã pra poder trabalhar na segunda-feira. Já me deu carinho, já me deu amor, já me bateu, já me xingou e às vezes me vi errado, ela sempre esteve do meu lado. Ao contrário de falsos amigos, real e muito verdadeira, coisa séria, coisa séria e brincadeira, é brincadeira. E tudo isso eu aprendi, nos conselhos eu acabei, não sei. Eu não sei, porque partiu, isso me feriu, veio a me deixar, eu acho que Deus deve estar precisando de um anjo pular, pular. Hoje a saudade pegou pra julgar, eu não sei. Hoje a saudade pegou pra julgar, hoje a saudade pegou pra julgar.